Opa! Fala meus cozinheiros e minhas cozinheiras! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e estou preparada aqui ó com todos os meus utensílios e ingredientes para gente fazer a receita de hoje que é muito simples. Então bora colocar aqui ó o nosso avental e a gente já começa a nossa receita. Bom, e eu já vou falar para vocês o que que a gente precisa, mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para mim e coloca um comentário que eu vou ficar muito feliz em te respondendo. Bom, e hoje a gente vai fazer uma tarrine incrível para a gente poder utilizar ela para fazer o nosso homus. Depois desse vídeo aqui vai lá dar uma olhadinha então nos vídeos de homus. Bom, primeiramente o que a gente tem aqui ó é gertilim branco descascado, se você quiser usar o preto, você também pode utilizar o preto descascado também, só que a sua tarrine não vai ficar com a mesma cor que a minha, vai ficar escura. A gente tem aqui ó, a gente vai utilizar uma colherzinha de óleo de coco, tem muita gente que faz com azeite, se você quiser fazer com azeite também ou com um óleo de girassol, por exemplo, vocês podem. O azeite em si eu não recomendo tanto porque o gertilim ele já dá um toque de picância, ele já dá um toque de amargor assim e o azeite ele vai ressaltar isso, então não acho que fique tão equilibrado. Então na minha opinião usei esse daqui ou algum tipo de óleo, como o óleo de girassol, óleo de canola, algum desses. E a gente tem aqui um mixer e só isso a gente não precisa de mais nada. Então bora ali para o meu fogão que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, como a gente vai começar a nossa tarrine, que é muito simples. Bom galerinha, aqui ó, uma frigideira, a gente vai ligar o nosso fogo aqui e a gente vai torrar o nosso gergelim. Depois de torrado a gente volta ali para o nosso mixer e aí eu mostro para vocês o que que a gente vai fazer. Bom galerinha, aqui vocês já podem perceber que ele já mudou um pouco de cor, já tá bom, ó, tá saindo até fumaça. Agora eu vou desligar meu fogo e ainda quente eu vou levar ali para o nosso processador. Bom galerinha, então aqui ó, ainda quente, como eu mostrei ali para vocês, tirando do fogo, eu vou jogar tudo com bastante cuidado aqui dentro do meu processador. Bom galerinha, como eu falei para vocês, eu não passei a medida exata de gergelim, porque eu falei para vocês fazerem o quanto vocês quiserem, mas aqui ó, meu processador não é muito grande e eu tenho aqui mais ou menos 120 gramas, tá? E eu vou colocar uma colherzinha rasa aqui assim ó, de... essa não chega a ser a de sopa, é uma de sobremesa, não é a de café, mas não é a de sopa. Eu vou colocar uma dessa daqui e se precisar depois eu coloco mais. Agora, bora bater isso daqui e eu volto com vocês assim que estiver bom. E tem que ter paciência, tá pessoal? Vai bater bastante tempo aqui. E só uma coisa, pessoal, não recomendo o liquidificador, mas vai de cada um. Não recomendo se eu fosse vocês, eu utilizaria algum tipo de processador, tá bom? Ó galerinha, vão parando de vez em quando. Se tiver um tanto de gergelim aqui na borda, ó, vão tirando e empurrando para baixo, ó. E se precisar de mais óleo, vocês também coloquem aqui. Vou colocar só mais meia colherzinha, porque eu não quero que depois fique muito líquido, tá? Bom galerinha, e é isso. Depois de uns 10 minutos, depende da potência do seu processador, talvez dure até uns 15 minutos batendo, está pronto e eu vou mostrar de pertinho para vocês a consistência. Bom galerinha, e olha só, se liga na consistência do nosso tahine, tá vendo? Ó, olha que coisa mais linda. Bom, eu tenho esse recipiente aqui, ó, e eu vou utilizar para guardar na geladeira. Ele tem meio que uma tampa e eu vou passar o plástico filme também. Então, olha só, se liga na textura do nosso tahine. Lindo, né galera? Bom galerinha, depois de colocar a nossa tahine aqui, ó, no meu recipiente, vou passar o plástico filme, ou no caso, se vocês colocarem em algum potinho com tampa, vocês fechem e eu vou levar à geladeira e dura aí de 2 a 3 meses, tá bom? Então dura um tempo bem legal, vocês não precisam ficar fazendo o tempo inteiro. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Coloquem aqui embaixo se você fez ou não, se você gostou ou não. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis e fui! E aí